E você que trabalha o dia todo, quer ter um carinho na sua pele, que tal seda? Eu te apresento o Royal Seda, uma loja muito gostosa, direto da China pra você. Inclusive, aqui eles têm um certificado do IPT que você pode conferir na loja, porque aqui o que ele vende pra você é seda pura. Olha só os blazers que você encontra aqui, modelo novo, que ele acabou de receber, pra que você venha realmente e compre. E acima de 50 reais vão facilitar o pagamento pra você. A partir de 45 reais você já pode levar um blazer. Esse aqui, por exemplo, é um tipo de seda, você paga 45 reais. Esse outro aqui também, 45 reais. E esse outro modelo aqui, bem bonito, você paga 45 reais. A partir desse preço você já leva a blazer pra casa. Aqui, olha, camisa de manga curta, a partir de 12 reais. Essa aqui estampadinha, 12 reais. Agora você encontra os coletes já com outro preço. São 22 cores aqui na camisa de manga longa e 6 tamanhos pra você, tá? Olha a camisa de manga longa que gostosa, um toque delicioso. E também tá na promoção com preço super bom. Aqui você encontra, eles acabaram de receber parcas, jaquetas também, cueca, samba, canção pra você por 4 reais e 90 centavos pra dar de presente pro maridão. Você paga 4 reais e 90 centavos essa semana, tá? Olha, promoção, variedade é o que não falta aqui na Rua e Alceda, tá? Promoção deles até sexta-feira. Eles estão de segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábado, das 9h às 18h. Vários endereços pra você. Rua Augusta 2333, que abre aos domingos também. E lá na Avenida Juro C, 783, também abre aos domingos. E também na Rua Lino de Moraes, Leme, 171 e 175, só que essa não abre aos domingos. Telefone deles, 3061-2069. E olha só os casulos, o qual sai a sua seda aqui, ó. Vale a pena conferir. É Rua e Alceda, te esperando.